Hoje só vai ter a lua pra contemplar Os nossos corpos vão servir pra testemunhar Que a noite é amiga do amar Tenha vista sobre o teto solar Sei seus valores, você sabe os meus Não vou me apaixonar, é uma noite no breu E eu não tenho tempo pra perder Porque sei que amar, acostumar a doer Sei que não é romântico fazer amor no carro Mas é que eu não tô encontrando lugar combinado Aqui no banco tem um vinho e um cigarro E o calor do meu corpo Outra não vai saber te aquecer Outra não vai saber te enlouquecer Outra não vai ficar até amanhecer Isso é pra você saber Outra não vai fazer o que eu faço com você Observando pelo retrovisor Pode virar o que quiser, menos amor E o seu beijo tem um melhor sabor Mas nem por isso o coração se apegou Sei seus valores, você sabe os meus Não vou me apaixonar, é uma noite no breu E eu não tenho tempo pra perder Porque sei que amar, acostumar a doer Sei que não é romântico fazer amor no carro Mas é que eu não tô encontrando lugar combinado Aqui no banco tem um vinho e um cigarro E o calor do meu corpo Outra não vai saber te aquecer Outra não vai saber te enlouquecer Outra não vai ficar até amanhecer Isso é pra você saber Outra não vai fazer o que eu faço com você Outra não vai saber te aquecer Outra não vai ficar até amanhecer Isso é pra você saber Outra não vai fazer o que eu faço com você Mesmo com ar condicionado o carro continua quente Isso é culpa do clima entre a gente Se não fosse proibido não seria diferente Eu vou passar aqui toda vez que vê o sol se pôr Você é permanente e eu sou livre Você sabe que eu ando fugindo de compromisso Ficar preso é coisa de quem comete crime Outra não vai saber te aquecer Outra não vai saber te enlouquecer Outra não vai ficar até amanhecer Isso é pra você saber Outra não vai fazer o que eu faço com você Outra não vai saber te aquecer Outra não vai ficar até amanhecer Outra não vai ficar até amanhecer Isso é pra você saber Outra não vai ficar até amanhecer 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 Obrigado.